Pois é, pegou a discussão sobre a qualidade do futebol praticado em nosso país. Os jogos das competições brasileiras, campeonatos de Série A, Série B, Copa do Brasil, os estaduais e até participações de equipes nacionais na Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana têm causado espécie em muita gente preocupada com a qualidade do jogo praticado por aqui. Muitos se contentam com a mediocridade que caracteriza muitos e muitos jogos disputados em nosso país. Mas é preciso colocar esse dedo na ferida. Tivemos no domingo no programa Bate-Bola, Série B, um ótimo debate e o assunto também foi a pauta de segunda-feira no tradicional linha de passe das noites de segunda. E é bom que a gente discuta mais isso. É importante que nós tenhamos mais reflexões a respeito. É bom que a gente perceba que é possível sim, mesmo sem ter os maiores jogadores do mundo, ter equipes organizadas que pratiquem um bom futebol, que tenham meio campo, defesa e ataque, que saibam o momento de se defender e o que fazer, que saibam no momento de atacar também como se comportar, que saibam controlar a bola, que tratem a bola bem, que tenham aproximação, triangulações, trocas de passes, que consigam em algum momento do jogo envolver o adversário ou bloquear os caminhos para que esse adversário não chegue até a sua meta. Isso é jogar futebol, ou seja, jogar com bola aérea, mas com bola no chão, trocando passes ou contra-atacando, usando a bola parada, mas valorizando também a bola em movimento. Ou seja, usando aquilo que é a tradição do nosso futebol, bem jogado, não confundir com o futebol bonito, que é algo absolutamente subjetivo, e procurar, dessa maneira, elevar o nível do jogo, para que nós tenhamos aí um outro patamar de cobrança, uma outra visão sobre o futebol praticado em nosso país. Isso é sim possível, é preciso discutir isso mais, continuaremos colocando o dedo nessa ferida. E, nessa terça-feira, o assunto estará novamente em pauta, certamente, no Bate-Bola na Veia, que começa às 6 da tarde, com o comando do João Carlos Albuquerque na ESPN Brasil. Esperamos vocês. É isso aí. Saudações.